E aí meus queridos, sejam todos os vizinhos para mais um vídeo, como é que vocês estão, tudo beleza? Pessoal, vídeo de hoje então, mais uma atualizaçãozinha bacana que saiu aí pro Truck Driver, né? Pra galera que tá jogando aí ainda, eu espero aí umas melhorias pra voltar a jogar, né? Enquanto não sai um mapa novo, a gente vai acompanhando essas melhorias. E eu espero que até sair um mapa novo, essa expansão nova, esteja tudo pelo menos nos 90% aí pra gente jogar, fazer umas viagens bacanas, né? Galera, entrou aí mais ou menos então 7, 8 tópicos novo aí nessa versão 1.32, né? Quero trazer pra vocês aí então o que que foi de novo, o que que foi corrigido, né? Eu não sei, foi mais pra uma parte da galera que tem o volante, isso aí umas coisas aí, né? Então, eu vou pedir pra você deixar nos comentários aí que joga no volante, se realmente já existia e não funcionava, ou se agora tá funcionando e tá beleza aí pra gente repassar pra galera aí que tá em busca de jogar com o volante aí, o Truck Driver, né? Então, galera, primeiro tópico aí sem enrolação, tá? Porque a gente vai só repassar aí e depois nas outras gameplays a gente vai testar e trazer pra vocês aí, né? Na prática aí, se realmente foi corrigido e foi mudado, enfim, alguma coisa mesmo de fato, né? Então, o primeiro tópico, galera, foi novo, foi adicionado. Então, pra galera, atenção aí pra galera que usa volante aí pra jogar, né? Foi adicionado um botão padrão aos volantes para alterar a câmera. Eu não me lembro se a câmera de vocês aí no volante, não sei se alguém comentou comigo, que não tava, tinha que mudar no controle, né? Então, você tinha que tirar as mãos do volante pra tá mudando câmera e coisa e tal. Que legal, se tiver funcionando, eu acho que é uma boa ter um botão de câmera aí no volante, né? Foi corrigido, galera, um problema em que as etapas da missão eram puladas quando o diálogo era pulado. Galera, se eu falar pra vocês, eu acho que vocês me acompanham, eu nunca li, cara, nem sabia que tinha alguma coisa a mais aí se você lesse, né, o diálogo, se você tivesse o diálogo com o fornecedor. Porque eu sempre já pulei direto pra missão. Pelo que eu vi, disse que foi corrigido um problema em que as etapas da missão que eram puladas quando o diálogo era pulado. Será que tinha alguma coisa a mais pra fazer e eu pular nessa parte, né? Senão eu descobri depois na prática isso aí, né? Outro ponto corrigido, galera, foi um problema em que o caminhão Quest, lembrando, Endurance LH 8x6, lembra que é aquele que tem 3 rodas na tração, né? Não conseguia atingir 100% enquanto estaciona. Eu não me lembro se era só ele, galera, que não atingia 100%. Não sei se era um pouco eu também, né? Mas pelo que diz aqui, foi corrigido. Então era um erro, não era nós que era ruim no volante, não, beleza? Mas vamos trazer isso aí também e ver se vai tá funcionando belezinha, né? Foi corrigido também, galera, um problema em que os ícones do volante eram exibidos incorretamente. Eu não tenho volante, né? Então isso aí eu vou deixar pra vocês aí que tem o volante, deixar nos comentários aí se essa parte foi resolvida mesmo aí, se existia esse problema. Deixa nos comentários aí pra gente repassar pra galera aí que tem o volante. Foi corrigido também, galera, um problema em que a chuva desaparecia em vários modos de câmeras. Isso é verdade, galera, dependendo do modo da câmera, principalmente a externa, você não via a chuva, né? E conforme você ia mudando a câmera, você não via, você só via na câmera de dentro por conta do para-brisa, né? Que pegava a chuva ali. Isso aí, quando nós tivermos uma chuvinha, nós vamos dar uma olhada também. E foi corrigido também, galera, um problema em que o medidor de RPM ficava constantemente no vermelho, né? A rotação por minuto, né? Realmente ficava batendo biela lá no final, né? A gente vai também testar isso aí depois nas lotas e gameplay. Vamos ficar de olho nesses tópicos aí, né? Mas eu acho que sim, galera, porque ficava bem esquisito, né? Mas quer dizer, se você ficar acelerado no 12 igual é o Truck Driver aí no talo, mano, ele vai ficar no vermelho mesmo. Isso aí vai ficar no vermelho igual, né? Então é isso aí, meus queridos. Por hoje, eu só queria destacar os pontos que foi novo, então foi só um novo ponto adicionado, né? Que foi o botão de câmera no volante, essa opção aí de mudar as câmeras no volante. O resto foi tudo correção, legal, show. Se tiver funcionando o caminhão Quest LH 8x6 já tá bacana, faltam os outros também, né? Tudo okzinho pra gente jogar aí no mapa novo, né? Porque o que adianta mapa novo e caminhão bugado e outras coisas bugadas, né? Então nas próximas gameplays aí, não deixe de acompanhar nós aí, mano. Vamos testar esses tópicos aí e ver se realmente tá funcionando. Qualquer dúvida ou opinião, deixe nos comentários aí. Já vai deixando aquele joinha aí pra ajudar o Lucas aqui. Fica comigo e até o próximo vídeo. Valeu, hein?